Música Estamos agora no ritual de macumba, magia negra Vamos matar um agora Vamos pegar nossa tocha Vamos levar um carneiro até na montanha Eles vão queimar Os estrangeiros Os estrangeiros, os pecados Começando com quem fuma Quem fuma Quem fuma Estamos no ritual de magia negra Vamos matar agora todas as pessoas que fumam Me ajuda A prova Vamos andar 3 quilômetros com a tocha até na montanha E aí Vamos lá Vamos lá Nauki Nauki Hello A gente vai pegar todos Tô te esperando, Sônia. Vou te queimar viva. Sous-titrage ST' 501